E a escola para monstro! Bora zubilada! Ei você aí! Oh delícia! Presta atenção! Ei merdias! A aula de hoje é como aprender a se defender! Na prática! Todos aqui na frente! Depressa, depressa! 1 minuto e 37 depois Estou pronto professor, posso ir? Sim, vai agora! Ufa, último! Espero que aprendam a sobreviver! Eita! Está com medo! Vai louco! Vai louco! Eita, aqui é muito alto em! Quem vai primeiro? Deixa comigo, seu medroso! Fica aí! Ah é? Medroso? Espera aí, eu também vou! Eita! Já foi 3 não, você é o último hein! Fui! Ah, eu estou tranquilo! Eu flutu! Então seu animal, vai para a luta! Me respeita, capa da peste! Opa! Cheguei! Cheguei! Opa! Cheguei também! Eita! Também cheguei, cheguei, cheguei! Agora vocês vão ver, eu sou invencível! Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu! E agora, o que que eu faço hein? Vou entrar aqui, vou entrar aqui! Tô chegando hein, tô chegando! Eita, agora ferrou, agora ferrou hein! Vou entrar aqui, vou entrar aqui! Uh, será que ele me viu? Eita! Será que tem alguém aqui? Cheguei, cheguei hein! Vou pegar todo mundo, se prepara! Vou entrar aqui nessa casa aqui! Vou entrar! Hum! Será que tem alguém aqui? Deixa eu procurar alguma coisa para mim! Eba, arma, arma! Ei, agora vocês vão ver! Tô maniciado hein! Hum! Vamos, vamos, vamos! Hum! Tô chegando, vamos ver, vamos ver! O que que será que tem aqui? Eita! Nossa! Oh! Oh, que legal! Hum! É minha, é minha! É minha! Peguei! Tô, agora vocês vão ver! Hehehe, agora eu vou matar o Roboto! Ih, 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 ih! Eita, jajaruma também, jajaruma também! Toma, toma tiro, toma tiro! Toma, toma tiro! Ih, ih, você não me acerta! Você não me acerta! Ih, ih, ih! Ah, você vai ver, você vai ver! Cheguei, cheguei! Agora eu vou pegar todo mundo! Eita, bacasa! Vou lá dentro, vou lá dentro aí! Arma, arma! Manição, homem, vem aqui! Hum, agora vocês vão ver! Hum, pra onde eu vou agora? Já sei! Vou ali, vou ali, vou ali! Fui! Eu só quero me defender! Onde vocês estão, hein? Vou me defender, não vou ficar aqui à toa não, hein? Hum! Eu cheguei agora, você vai ver! Hum, te achei! Eu tô aqui! Eita! 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 Tá na mira, tá na mira! Você vai ver agora! Você vai ver! Hum! Atira ou não atira? Atira, atira! Errei! Ah, você vai ver agora, miserável! Cadê você? Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! O quê? Tem outro de maço! Vamos embora, vamos embora! Eita, ele sumiu! Onde ele foi? Onde ele foi, hein? Eu tô aqui, eu tô aqui, atrás de você! Você não consegue me acertar! Ha, ha, ha! Eu sou um fantasma! Você não me acerta! Você não me acerta! Fica parado, fica parado, fica parado! Tá com medo, hein? Fica parado! Fica parado, fica parado! Tá com medo, hein? Fica parado! Eita! Acabou o meu missão! Hum! Desculpa, desculpa! Desculpa! Tava brincando! Oh, 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 oh Pronto, esse já foi. Vamos lá embaixo agora, tem mais dois lá. Beleza, ok, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, e agora? Acabou a munição, meu Deus, meu Deus. Nós vamos te ajudar. Toma, nós vamos te ajudar. Ué, dá onde tá vendo esse tiro aí? Ué, cadê? De onde? Ah, achei. Ah, vocês querem me pegar, né? Então toma, agora vocês vão ver. Hum, tá na mira. Toma. Mexe comigo não, hein. Ah, eu vou embora, eu vou embora. Eu também vou. Eu vou pra aqui então. Ah, foi. Hum, e aí agora, hein? Já vou, não vou pra aqui. Tem ninguém aqui? Tem ninguém? Tem ninguém? Eita! Nossa! Um carro! Que maravilha! Agora ninguém me segura, hein? Ah, agora vocês vão ver. Ah, é meu, é meu, é todo meu, é todo meu. O carro é meu, 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 é meu. Agora vocês vão ver, agora vocês vão ver, agora vocês vão ver. Ah, 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 ah. Ufa, essa foi perto, hein? Ufa, ufa. Ah miseria, quer me acertar, hein? Ih, acabou a munição, já era. Ih, olha mais aí chegando, olha mais aí chegando, segura, segura. Ih, 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 toma, toma. Ih, ah, ah, ah. Ih, ah, ah. Ih, ah. O que é isso? Até a próxima pessoal, obrigado!